Eu tô na fama da RedeTV, tá ao lado agora de Ramon Dino, ele que é top 5 no Mr. Olympia, ou seja, um dos melhores corpos do mundo. Quero saber de você um pouquinho da sua história. Quem é o Ramon? Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. Utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu. Eu sei que hoje tem mais de um milhão de seguidores que perderam o Instagram e com a gente conseguiu, além de recuperar, bater um milhão de seguidores. Fora diversas pessoas que estão tentando aí, né? E pra nós finalizarmos, eu gostaria que você comentasse como as pessoas podem fazer parte da Mansão Maromba. Acredito que todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma especialidade, todo mundo tem um brilho. E a Mansão Maromba vai atrás desse brilho. Se você tem algum brilho, se você tem uma habilidade, tô de olho. Então, seja na rede social, seja presencialmente, seja espiritualmente, eu vou estar lá. Então, fique de olho que o teu gorotado de olheiro aí. E deixa um recado aos milhões de jovens aí, que seguem o seu trabalho e sonham um dia ser como você. Acredite, tenha paciência. O tempo é essencial na evolução de todas as pessoas. E existem diversos tempos, né? O seu, o tempo real e o tempo de Deus. Então, é muito tempo pra você querer que tudo aconteça no seu tempo. Então, tenha paciência. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Eu tô na fama da RedeTV, tá ao lado agora de Ramon Dino. Ele que é top 5 no Mr. Olympia, ou seja, um dos melhores corpos do mundo. Quero saber de você um pouquinho da sua história. Quem é o Ramon? Ah, eu vim do Acre, né? Origem humilde. A oportunidade foi dada pra mim. Saí do Acre pra poder tentar galgar no esporte. E foi pelo Toguro, inclusive. E eu soube aproveitar as oportunidades. Aí me apareceram vários patrocinadores. E hoje eu sou um atleta bastante conhecido aí. Top 5 do Olympia e, recentemente, top 2 do Arnold Classic. Como que é ser uma inspiração para a juventude? É difícil enxergar esse lado sem você ser uma inspiração. Mas eu só faço o que tem que ser feito. Que é levar o trabalho muito a sério. E o meu jeito de ser humilde, respeitar muito os outros. E foi o que meu pai me ensinou, saber sair, saber entrar. E é isso. Quero que você conte pra nós um pouquinho da sua rotina. Quando a gente está em preparação, todo santo dia treino. Seis refeições por dia. Uma hora e meia, duas horas de treino. Tem treinos que são intensos, né? Dependendo do teu nível de como está a tua preparação. Aí tem treino que é intenso, tem treino que é mais leve. Cardios também todo santo dia. Alimentos pesados na balança. E é isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm sonhos na vida assim como você teve. Para que não desistam. A oportunidade uma hora aparece. Nunca desista, nunca desiste de acreditar. E quando aparecer, aproveite o máximo. Seja pé no chão. E continue lutando pelo que você acredita. Quero que o Toguro venha aqui do nosso lado um pouco. Como começou aqui com o Ramon? Acredito que a história dele é igual a de todas as pessoas que estão aqui. Começou com um talento. Começou com uma vontade. E começou com uma mensagem. E aí, Ramon, vamos para a mansão? E ele falou, vamos. Eu falei, agora. Ele não pensou duas vezes, veio. Abraçou oportunidade. E a gente não é... Eu não sou o melhor. A gente só é o veículo de informação para mostrar as pessoas. Então, acho que o que falta mais são pessoas ajudarem outras pessoas com talento. Então, todo mundo tem um talento. Mas poucas pessoas têm a vontade de ir lá e mostrar o talento do próximo. E a mansão é a expertise nisso. É mostrar talentos. Então, o Ramon, ele... É um de várias pessoas que estão aqui. Mas ele foi um dos cinco... Um dos poucos que soube aproveitar a oportunidade e mostrar o máximo de talento que ele tem. Bom, e você é referência no nosso país. Como que é para você revelar um talento que ficou entre os cinco melhores do mundo no corpo? Pô, não tem... Não tem sensação melhor, né? Porque eu vi ele estando aqui, ele querendo, ele sonhando, ele ralando, ele... Às vezes caindo em tentação e ele saindo da tentação. Não, eu quero lá. Porque a tentação é fácil, né? Pô, é fácil você ir lá na balada. É fácil você estar com o físico legal e fazer coisa que não vai agregar no esporte dele. Mas ele saiu de todas as tentações e foi para o caminho certo. E hoje ele é referência não só ao Brasil, pai, mundo. Então, para mim, é muito gratificante. E o mais gratificante ainda é ele poder motivar outras pessoas que estão aqui. Então, aqui hoje a gente tem alguns atletas que se inspiram nele. E ele tem uma grande missão, né? Que é motivar essas pessoas.